Alô, Vira! Amigo e parceiro de vários carnavais na Marquês de Sapucaí. Beleza, neguinho! Vamos nessa! Caiu dos olhos da fofó, laraiá, laraiá, uma lágrima sentida. Lembrando imagem de criança, do velho tempo que passou. O seu pranto é colorido, nas vivas flores da televisão. E hoje assiste recortando, famosos ranchos e grandes sociedades. O esplendor da noite, como era linda a presença do dia. A força exibiciana tem retos de nostalgia. Não chore não, vovó, não chore não, veja a cor da alegria dentro da recordação. Não chore não, vovó, não chore não, veja a cor da alegria dentro da recordação. Maravilha! 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 E começavam a romper o dia E viu o rei num belo carro naval Alegrando a Saturnália, inventando o carnaval E viu o rei num belo carro naval Alegrando a Saturnália, inventando o carnaval De lá pra cá, tudo se transformou Mas a vitória da folia ficou No encanto do meu povo Que brinca sambando quando o samba beija-flor Caiu dos olhos da vovó Uma lágrima sentida Tem uma imagem de criança Do velho tempo que passou O seu branco é colorido Parte das cores da televisão Que hoje assiste recordando Hormosos ranchos e grande sociedade E o estregou O estregou da noite Como era a linda presença no dia A boca egipciana Tem reduzido o seu dia Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria dentro da recoração Não chore não, vovó Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria dentro da recoração Obrigado, amigo Bira Que durante todos esses anos Vem puxando o samba comigo Na marquês da Bucaré Beleza pura, neguinho A beija-pão faz parte do nosso coração E vamos nessa, amigão Deixa eu correr Beleza Valeu, grande merda Vamos lá A beija-pão faz parte do nosso coração